E aí pessoal, meu nome é Wilson Salera e eu vou mostrar para vocês algumas peças que eu faço, como por exemplo, esse porta-tempero giratório. Esse aqui é composto de oito potes, são vários modelos, tem de quatro potes e de oito potes, tá? Todas as peças possuem um acabamento em porcelanato líquido, ou seja, um produto atóxico, se o produto, se o tempero cair aqui, é só você recolher e reaproveitar, não tem problema, beleza? Aqui, como vocês podem ver na tampa, ela é revestida e o parafuso de aço inox não contamina o tempero. Quando pronto, este enrolamento, que na verdade são esses, vão embutidos aqui. Não há desgaste entre a cavilha e as laterais, ok? Além de tudo, ainda temos aqui o feltro, para não riscar o móvel, você pode arrastar que não risca. E esse aqui, como vocês podem ver, olha o brilho que fica com o porcelanato. Não sei se dá para perceber no vídeo, mas dá um brilho excelente. Outro produto, pessoal, é esse aqui, ó. Tábua de corte, confeccionados em madeira, muiracatiara, madeira maciça. Tem dois centímetros de espessura, tem cinquenta e sete centímetros de comprimento, por vinte e sete centímetros de largura. O acabamento dela é feito com óleo mineral e cera de abelha. Ideal para churrasco, não tem outra igual. Essa aqui é o formato cutela. Essa, um formato balalaica. É um instrumento de corda, que eu me basei para fazer esse. Aqui nós temos um detalhe da madeira roxinha, que também é muito boa para tábua de corte. Essa daqui é uma tábua de servir. Aqui vai a molheira, que acompanha a tábua, tá? E você pode colocar aqui a carne e degustar. É uma tábua só para servir. Esse aqui é o novo modelo que eu estou fazendo. Já vem com a garra de urso para você prender a carne e poder fatiar. Não está acabada, mas logo, logo já estará pronta. Esse aqui é para vocês terem uma ideia. Beleza, pessoal? Abraço!